Meu amor, alguma pessoa aparece, alguma pessoa aparece aqui, sabe o que é isso? Desse jeito de arrumar o cabelo. Tudo bem, minha riqueza, minha coisa linda, como é que vocês estão? Como é que está em casa? Tudo bem com vocês? Tirei um tempinho, falei, preciso arrumar meu cabelo, aí eu vou cuidar do meu cabelo e conversar, porque eu tô com saudade dos meus amigos, vou conversar um pouquinho com elas. Eu acredito que esse vídeo não terá muitas edições, porque eu estou sem tempo de ficar muito tempo editando vídeos, então assim, vai ser um vídeo mais realzão mesmo, tá? Tô de pijama ainda, ó, vou arrumar meu cabelo. E aí, eu queria mostrar pra vocês, eu comprei um produtinho essa semana, da Belly. Chama Resgata Fils Tratamento Reconstrutor Efeito Teia. Fala que é pra cabelo muito danificado e poroso. Eu não acho que meu cabelo é muito danificado e nem poroso, né? Mas eu comprei, a Elenzinha também gostou, ela já usou, inclusive. E aí eu vou usar hoje, ó. Se você já usaram esse produto aqui, aí fala assim, ó. Seus cabelos precisam de um resgate, se você ama mudar de visual, pintar, descolorir, usar químicas... Eu não faço nada disso, gente. O tratamento Reconstrutor Efeito Resgata Fils vai ser o maior aliado no tratamento profundo dos fios. Então, ele faz aí uma hidratação profunda, né? E rápida, né? Porque ele é no chuveiro. Aí fala que após lavar os cabelos com shampoo, retire o excesso de água e aplique do comprimento às pontas, mexe a mexe até enluvar os fios. Deixar agir de 5 a 10 minutos. Então, o tempo mínimo aí é 5 minutinhos. Enxague, se preferir, aplique condicionador para selar as cutículas. Você pode usar touca plástica ou térmica para potencializar o tratamento. Enxague e finalize como de costume. Então, eu vou lavar o cabelo. Inclusive, eu vou lavar com esse shampoo aqui da Natural, de murumuru, que tá quase acabando. Vou acabar com ele agora. E aí eu vou usar esse daqui. Mas não vou usar condicionador. Vou usar só ele pra ver como é que vai ficar, como é que vai reagir. E vou finalizar com chapinha e secador, né? Secador e chapinha secando o cabelo. Eu faço aquele processo de sempre, tá bom, minha amiga? Eu estou bem, tudo bem por aqui em casa. Eu estou em semana de muitas provas e muitos trabalhos, né? Tá acabando aí o ano. E, gente, é tanta coisa. Se eu fosse contar pra vocês, vocês não iam acreditar. Não iam. Fora um monte de trabalho lá na igreja, né? Nós vamos fazer um musical de Natal. Eu que tô à frente de tudo. Pra ensaiar a orquestra, pra ensaiar o coral, pra ensaiar as crianças. Então, assim, tá tudo muito corrido a minha vida. De vez em quando eu pego lá nos stories do Instagram. E faço um monte de stories mostrando a minha rotina. Porque eu acho que é uma forma mais fácil de eu estar perto de vocês também, né? E alguns videozinhos rápidos lá no Instagram também. Tem ajudado aqui no short também, né? Vocês não esqueceram de mim. Claro. Mas é isso. Dando como eu falo pra vocês sempre. Dando claro que eu apareço aqui, gente. Tá impossível porque é trabalho, é estudo, é casa, é igreja, é família. É tudo. E eu preciso trabalhar, né? Mas o que tá pesando mais, eu acho, é os estudos. Porque é muito conteúdo. É muita coisa. Eu tenho que conciliar tudo. Quer dizer, não, não. Eu tenho que tirar um tempo pra fazer tudo que eu tenho que fazer nos meus estudos, né? Mas, assim, fico feliz que vocês entendem, que vocês compreendem. Lá no Instagram, as meninas estão sempre interagindo. Então, isso me deixa mais feliz também. De saber que vocês estão ali junto comigo, tá bom? Olha lá. Arrumei um tempinho pra arrumar meu cabelo. E resolvi vir aqui conversar com vocês. E fazer junto com vocês, tá? Tô enrolada vai meu cabelo com o murumuru. Vou usar ele todo. Duque, só um pouquinho, ó. Eu amo esse shampoo, essa linha da Natura. É uma das melhores linhas que, sim, que se deu o melhor, vou bem dizer, o melhor no meu cabelo. Meu cabelo ama essa linha de murumuru. Então, eu sempre tô comprando. Eu sempre tenho aqui em casa. E aí, eu vou usar ele. Terminar de usar. Venham com esse depois. Deixa ele cinco minutinhos, dez minutinhos. E venham secar o cabelo com vocês, tá? Aí, eu mostro toda a finalização, aquilo tudo que eu faço com vocês sempre. De finalizador hoje, eu acho que eu vou usar esse daqui, ó. Faz tempo que eu não uso ele. O Amacia e Amolece da Capsulim. Vocês viram que hoje nós estamos aí com produtos diversos, né? Cada um de uma marca, de uma linha, tudo diferente. Não são produtos de uma linha só. Então, vamos ver o que vai dar essa misturinha hoje, né, meu amor? Vou lavar o cabelo e já volto, tá bom? Fiquei. Pronto, vidaço. Já lavei o meu cabelo, tô aqui desembarassando. E vou passar o Amacia e Amolece da Capsulim, que eu gosto muito dele. Aí, eu coloco ele. Deixa eu enxergar um pouco o meu cabelo, que tá pingando. Ó. Um tanto assim, mais ou menos, ó. De cada lado. Aí, eu passo ele e deixo o meu cabelo secar um pouco natural, sabe? Tirar um pouco da água naturalmente. E depois eu venho com o secador e a chapinha, entendeu? Uma moedinha de R$1,05, talvez. E passo em todo o cabelo. E deixo ele secar um pouquinho naturalmente. Enquanto isso, vou fazer o meu skincare. O que é isso aqui no cabelo? Esse creme eu amei. Ele desmaia o cabelo, gente. O cabelo fica tão macio no chuveiro. E eu achei ele fácil de enxaguar também, sabe? Ele deixa macio, mas ele também é fácil na hora do enxague. Que eu acho que isso conta muito. Porque, né? É muito tempo ali embaixo do chuveiro, enxaguando. Eu não gosto muito, não. Então, ó. Agora eu vou deixar o meu cabelo secar um pouco naturalmente. E depois eu vou secar com o secador e passar a chapinha hoje. Tá bom? Eu já volto com vocês aí fazendo um pedacinho aí da secagem do meu cabelo. A gente já mostra a finalização, como é que ele ficou. Com esses cremes, com essa mistura de produtos hoje. Tá? Já volto. E aí Terminei o meu... De bagaçada, não tô sem maquiagem nenhuma Tomei banho e vim aqui, né? Mas, ó, terminei meu cabelo Eu também dei uma cortadinha nas pontas dele Porque ele tava bem ressecado, ó Tá vendo que as pontas estão mais certinhas? Eu dei uma cortada Mas eu dei outra... Ai, gente, hoje tem jogo? Tá um barulheiro aqui no prédio Aí... Eu amei, gente, acho que meu cabelo ficou muito macio Muito gostosinho com esse produto aqui, ó Eu adorei Ficou bem alinhado também Vou passar aqui o reparador Esse daqui é o Brilho Extraordinário Tá bom? Eu ainda não passei, você acredita? Ele tá assim, super brilhoso, gostoso Eu amei Vou usar mais vezes Já quero uma linha completa Porque a gente gosta... É de kit Olha que brilho bonito que deu no cabelo Linda! Nossa, tá muito gostoso meu cabelo, gente Eu amei, 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 amei de paixão Comenta aí se vocês também gostaram Comenta aí se vocês já usam Já usaram esse resgata-fils? Eu achei ele ótimo Óbvio que eu vou continuar usando Agora eu só quero mesmo Pelo menos o shampoo Dessa linha aqui, ó Pra fazer um casadinho Comenta aí se vocês gostaram Dessa rotina de capilares de hoje Gente, olha que brilho E eu cortei também o cabelo, né? Então quando eu corto As minhas pontas ficam mais macias Mais gostosas Parece também que o produto Entra mais no fio Não sei Essa é a impressão que eu tenho Comenta aí se vocês gostaram Postei uma fotinho dele lá no Instagram Então vamos lá comentar bastante Se vocês já usaram Se ainda não, tá bom, minha vida? Se você não é inscrito no canal Se inscreve, meu bem Tem bastante vídeo de cabelinho aqui Bastante playlists legais Se inscreve, fica por aqui Vai no meu Instagram Pra gente conversar por lá E é isso Amei meu cabelinho hoje Beijo nesse coração lente Chegou da minha vida Que eu amo de montão E a gente se encontra no próximo vídeo Te espero aqui, minha boneca Até lá